Foi difícil lá em 2015 explicar para os meus pais que eu começaria a gravar vídeos, tirar umas fotos e postar na internet. Como criadora de conteúdo, eu também sou filmmaker, diretora de arte, modelo, roteirista. E eu faço alguns vídeos e algumas fotos onde eu tento comunicar a moda colorida de uma forma descomplicada. E ensinar as pessoas a se amar do jeito que elas são, independente do que está sendo ditado, que é o melhor, que é o mais bonito, que é o mais perfeito. Eu tento sempre mostrar que do jeito que você é, de acordo com aquilo que você gosta, está tudo bem.